Tô cantando de raiz profunda Tô cantando de raiz profunda E não é fácil de acabar Você pode até cortar Mas você pode até cortar Mas nasce outra no lugar E o que Deus prontou, iaia Olha o que Deus prontou Só Ele pode arrancar Mas olha se sou eu Mais como planta de inverno Quando a colha são caindo Quando chega a primavera Quando chega a primavera As cores vão surgindo Camaradinho, maior é Deus E maior é Deus, camarada Olha lá vivo meu mestre E aí fica meu mestre, camarada Olha vamos nos embora E aí vamos nos embora, camarada Olha pela barra fora E aí pela barra fora, camarada E aí que o mundo deu E aí que o mundo deu, camarada Olha lá que o mundo dá E aí que o mundo dá, camarada A roda já começou No fundo do meu quintal Tem bandeiro, tem atabate Mas quem comanda é o berimbau A roda já começou Tá no fundo do meu quintal Tem bandeiro, tem atabate Mas quem comanda é o berimbau Oh quem comanda é o berimbau Ele que dá o aviso E aí que o mundo dá o berimbau A roda já começou Tá no fundo do meu quintal Tem bandeiro, tem atabate Mas quem comanda é o berimbau Cadê meu berimbau Que você me prometeu O tempo já passou E até hoje não me deu A roda já começou A roda já começou No fundo do meu quintal Tem bandeiro, tem atabate Mas quem comanda é o berimbau Hoje eu ganho meu lenço pra cima Eu aparelho no canivete A roda da capoeira Se deixar eu pinto o sede Essa roda já começou Para o fundo do recital Mesmo a nele tem a tapar Mas se tomar é o perimbau Quem comanda é o perimbau É ele que dá o aviso Quando cantar ladarinha E avisar no perigo A roda já começou Para o fundo do recital Mesmo a nele tem a tapar Mas se tomar é o perimbau Eu vou me embora, eu vou me embora O dedo não vem o carro Se ela quiser me ver Bote seu navio no mar A roda já começou Para o fundo do recital Sem madeira, sem a tapar Mas se tomar é o perimbau Ê, perimbau É o arame acabasse um pedaço de pau De pau-birimbau Ê, perimbau É o arame acabasse um pedaço de pau Ê, perimbau É o arame acabasse um pedaço de pau Eu vou pegar meu pandeiro e o meu birimbá Vou fazer um futebol lá no fundo do meu quintal Eu vou pegar meu pandeiro e o meu birimbá Eu vou fazer um futebol lá no fundo do meu quintal Vadiar, vadiar, vadiar Vadiar, 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 vadiar Vadiar, vadiar, vadiar Quero ver, quero ver a você vadiar Vadiar, vadiar Ou na ronda de Angola vadiar Vadiar, vadiar Vadiar, vadiar, vadiar Vadiar, vadiar, vadiar Quero ver, quero ver a você vadiar Vadiar, vadiar, vadiar E seu jogo de Angola vadiar Vadiar, 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 vadiar Vadiar, vadiar, vadiar Eu vou pegar meu pandeiro e o meu birimbau Vou fazer o futebol lá no fundo do meu quintal Eu vou pegar meu pandeiro e o meu birimbau Eu vou fazer o futebol lá no fundo do meu quintal Vadiar, vadiar, vadiar Vadiar, vadiar, vadiar Vadiar, 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 vadiar Vadiar, 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 vadiar Esse jovem de Angola vadiar Vadiar, 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 vadiar Vadiar, 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 vadiar Música Vou levando a minha cruz Vou levando a minha cruz É Jesus que me conduz No lugar pra onde eu vou Oh, no lugar pra onde eu vou Ele é a minha luz Está sempre do meu lado Eu não ando só aqui Porque ele que me guarda Me protege e me cangue E em toda a minha vida Nunca me abandonou Olhando de estar comigo Ele é meu profeta Camaradinho Viva meu Deus Ele bateu seu camarada Ele bateu seu camarada Que me ensinou E ai que me ensinou Foi na Bahia, eu aprendi a varia, esse jogo de agora, isso eu não posso negar. Foi na Bahia, eu aprendi a varia, esse jogo de agora, isso eu não posso negar. Foi na Bahia, eu aprendi a varia, esse jogo de agora, isso eu não posso negar. Foi na Bahia, eu aprendi a varia, esse jogo de agora, isso eu não posso negar. Foi na Bahia, eu aprendi a varia, esse jogo de agora, isso eu não posso negar. Foi na Bahia, eu aprendi a varia, esse jogo de agora, isso eu não posso negar. Foi na Bahia, eu aprendi a varia, esse jogo de agora, isso eu não posso negar. Foi na Bahia, eu aprendi a varia, esse jogo de agora, isso eu não posso negar. Foi na Bahia, eu aprendi a varia, esse jogo de agora, isso eu não posso negar. Foi na Bahia, eu aprendi a varia, esse jogo de agora, isso eu não posso negar. Foi na Bahia, eu aprendi a varia, esse jogo de agora, isso eu não posso negar. Foi na Bahia, eu aprendi a varia, esse jogo de agora, isso eu não posso negar. Foi na Bahia, eu aprendi a varia, esse jogo de agora, isso eu não posso negar. Foi na Bahia, eu aprendi a varia, esse jogo de agora, isso eu não posso negar. Foi na Bahia, era na Bahia, foi na Bahia, esse jogo de agora, isso eu não posso negar. Na Bahia tem a garajé, e também a barata Na Bahia tem, tem sim, senhor Na Bahia tem a barata, colheço de barulho Oh, na Bahia tem, tem sim, senhor Oh, na Bahia tem camarada, colheço de barulho Na Bahia tem, tem sim, senhor Na Bahia tem a barata, colheço de barulho Na Bahia tem, tem sim, eu vou pra lá Mas tem onda de água, eu me pergunto, a gente vai virar Na Bahia tem, tem sim, senhor Na Bahia tem a barata, colheço de barulho Andi, com a barata, colheço de barulho Na cidade onde eu nasci Na cidade onde eu nasci Todo mundo anda de pé Essa terra é hospitaleira Colega velha é a ilha de maré Minha mãe chama Maria Meu pai chama José No meio de tanta Maria Minha mãe eu sei quem é camaradinho Viva meu Deus Viva meu Deus camarada Viva meu mestre Viva meu mestre camarada Fala quem me ensinou Quem me ensinou camarada Ê a malandragem Ê a malandragem Para lá da capoeira Ê a capoeira é tamar Eu é cabeceiro Ê a capoeira é tamar Eu sabe jogar Ê a capoeira é tamar Ê a capoeira é tamar É madeira de araça Ê a capoeira é madeira De araça Ê a capoeira é madeira de araça Ê a capoeira Bahia nossa Bahia é terra de araça Ê a capoeira é tamar De araça Ê a capoeira é madeira de araça Madeira Madeira boa e forte Não é forte de quebrar Eu comprei n이라 de mará E na mão do mestre Valdemar Mas o meu birimbau é de araçá Eu falei que é madeira de araçá Meu birimbau é madeira de araçá Foi meu mestre, foi quem me ensinou A pedir no fundo do quintal É madeira boa e bonita Pra fazer um bom birimbau Meu birimbau é de araçá É madeira de araçá Meu pirimbau é madeira de alaça Meu pirimbau é madeira de alaça Meu pirimbau é madeira de alaça Oitenta e boca tem pirimbau Passaram no mar, jacarandá Meu pirimbau é de alaça É madeira de alaça Meu pirimbau é madeira de alaça O Deus que mandou, o Deus que mandou Meu pirimbau é madeira de alaça O Deus que mandou, o Deus que mandou O Deus que mandou, o Deus que mandou Eu vim pra te ver, o Deus que mandou Ai o sol tá caindo, o Deus que mandou A chuva tá caindo, ia-ia, o Deus te mandou O Deus te mandou, ia-ia, o Deus te mandou Deus te faz viver, ia-ia, o Deus te mandou O dia amanhecendo, ia-ia, o Deus te mandou A noite vem cantando, ia-ia, o Deus te mandou O Deus te mandou, ia-ia, o Deus te mandou Deus te faz viver, ia-ia, o Deus te mandou A mar encheu, ia-ia, o Deus te mandou A mar encheu, ia-ia, o Deus te mandou O Deus te mandou, ia-ia, o Deus te mandou Deus te faz viver, ia-ia, o Deus te mandou O carão da lua, ia-ia, o Deus te mandou O Deus te mandou, ia-ia, o Deus te mandou O Deus te mandou, ia-ia, o Deus te mandou Eu vim pra te ver, ia-ia, o Deus te mandou Eu vim pra te ver, ia-ia, o Deus te mandou O Deus te mandou, ia-ia, o Deus te mandou Eu vim pra te ver, ia-ia, o Deus te mandou O Deus te mandou, ia-ia, o Deus te mandou Eu vim pra te ver, ia-ia, o Deus te mandou O Deus te mandou, ia-ia, o Deus te mandou Eu vim pra te ver, ia-ia, o Deus te mandou E aí E aí Quando vê cobra sanhada, vê cobra sanhada, não bote pé na rodiga A cobra sanhada morde, ou você a cobra morde, cachorro que engole o osso, nenhuma coisa Sim, ou na goela ou na garganta, ou na goela ou na garganta, de outra travesti Vendeiro Pedro Mineiro, feito da secretaria, para dar depoimento Colega vértica do que não sabia, amaradinho, viva meu Deus Viva meu Deus, camarada Viva meu mestre Viva meu mestre, camarada O Lelê que me ensinou O Lelê que me ensinou, camarada Vai o novo de Angola O Lelê que me ensinou, camarada Vai o novo de Angola O Lelê que me ensinou, camarada Vou que negue esse, ô eu que pula daqui, ô que pula de lá O que negue é, culo daqui, ô que pula de lá Mas ele é filho de Lúmi Pula daqui, ô que pula de lá O velho da nosso nagu Que pula daqui, ô, que pula de lá Que pula daqui, ô, que pula de lá Mas esse nego é mandingueiro Que pula daqui, ô, que pula de lá Ô, que nega é esse Que pula daqui, ô, que pula de lá Ô que nega é esse, pula daqui, ô que pula de lá Ô que nega é esse, pula daqui, ô que pula de lá Ô que nega é esse, pula daqui, ô que pula de lá Mas esse nega é carpeceiro Pula daqui, ô que pula de lá Mas esse nega é mandinheiro Ô veio da Naciona Rô Ô veio lá de Aluanda Mas ele veio de Angola Mas esse nego é feiticeiro Mas esse nego é feiticeiro Mas ele veio de Angola Vambora! Casca grossa é madeira de leite Casca grossa é madeira de leite 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 Hoje a sauce de crapa, sem madeira de leite Já canhanca, sem madeira de leite Hoje a copa, sem madeira de leite Hoje é que te vá, sem madeira de leite Oh, pobre Jurema, sem madeira de leite Sem madeira de leite Cascar Brossa é madeira de leite Cascar Brossa é madeira de leite Carca Grossa, de madeira Oi, 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 já vou te acabar De madeira Oi, Nene Papeiro De madeira Oi, meu irmão Pedro De madeira Oi, Jequitiba De madeira Oi, Paulo de Jurema De madeira Oi, Ararimá De madeira Oi, Paulo de Jurema De madeira Oi, Opa Bapá De madeira Oi, Jequitiba De madeira Oi, Emore Yadeira De madeira Oi, madeira De madeira Oi, madeira Oi, eu vou te acabar De madeira Oi, Jequitiba De madeira Oi, Paulo de Mandeira De madeira Oi, Macimariu Can I get out of the way? Oh la 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 la, oh la 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 Oh la 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 la, oh la 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 Mais um la irse Oh, Elayim E que mais o Elayim Eh, Elayim Ô, Elayim Amado, Elayim Oh, Elayim Oh, Elayim E lá, Elayim Oh la la ila Manilaí La la ila Oh la ila La la ila Oh la ila Oh la ila La la ila Yeah manilaí La la ila La la ila Oh la ila Hoje tem-me a mula, Paraná Poeira me meteu, Paraná Paranáí Paranáí, Paranáí Anjo não bateu pé firme Esse caso não se deu, Paraná Paranáí 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 Minha mãe tá me chamando Vou te dar lá que eu fui a Paraná Paranáí 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 E Paraná, E Paraná, E paraná, e paraná, e paraná goha para nada Paraná e, Paraná e, Paraná Quero que você me diga paraná, Quanto e peixe vem pro mal, paraná Paraná e, Paraná e, Paraná Me dá logo essa resposta e é você que vai contar Paraná Paraná, Paraná e Paraná Puxa, puxa, joga, joga Paraná Joga pro lado de lá Paraná Paraná e Paraná e Paraná Seja quem não pode, não estima Paraná Seja quem não pode, não estima Paraná Paraná e Paraná e Paraná Paraná e Paraná Din 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 Amém. 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 Não ganhei, não ganhei, não ganhei 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 Dona Maria, como vai nos ver? Música 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 Música